Vladimir Francisco Bosco, ele é abusado, apesar de frouxo, ele é abusado também. Então tem festocas por aí, festoquinhas, que às vezes me sobram o Gilberto Gil com a guitarra em cima. Vladimir, em vez de ficar sentadinho ouvindo, ele sobe em palco, pega o microfone e canta. Eu quero dizer o seguinte, temos imagens? Vamos ver essas imagens. Olha ele, olha ele. Francisco Bosco, por favor, fale sobre essa imagem. É abusado, não é? Eu tô querendo ouvir pra... Pra saber se tem esmissão desse vídeo. Aí o Murilo Benício. A Globo é assim. No meu quarto de ódio, eles dormem o Renato Sorra. A gente vai andar, todo mundo é...